O Gustavo, eu queria também aproveitar, segundo o Instituto Trata Brasil, mais de 35 milhões de brasileiros não tem acesso a água tratada em todo o país e 100 milhões de brasileiros também não tem coleta de esgoto. Essa notícia é difícil de falar nos anos de 2022, parece que a gente está em outro século ainda quando a gente traz uma informação, 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto. Ou seja, é até complicado, sendo metade do esgoto do Brasil ainda não é tratado. Considerando essa carência toda desse setor, como que você avalia os investimentos em saneamento, o impacto do novo marco que tenta buscar já há 10 anos garantir pelo menos 99% da população água potável, 90% de tratamento de esgoto. A meta é ousada, mas os desafios a gente tem visto aí não são fáceis, são enormes, mas até agora a gente vê ainda que parece que estamos a passo de tartaruga para resolver uma questão que poderia ter sido já resolvida há muitos anos. Mas de que forma você vê o setor aí, se ele pode se beneficiar agora em relação a essas questões do marco como um todo? É, eu entendo que o marco de saneamento pode ser decisivo para que daqui 5 ou 10 anos a gente olhe para trás e fale, bom, depois que foi aprovado, realmente esses números que eram vergonhosos, eles começaram a cair de forma mais rápida, mais acelerada. A tendência é essa, já foram firmados contratos gigantescos no Rio de Janeiro, em Alagoas, que vão melhorar, vão aprimorar e dar mais acesso à água tratada, à coleta de esgoto para a população. Isso deve ser realmente uma página virada ao longo dos próximos anos. Eu acredito que é bem expressivo esse número e ele representa quase metade da população sem esgoto tratado. Seria bem curioso, por exemplo, ver o que aconteceria se fosse metade das casas dos deputados, dos senadores, se esse fosse um problema deles, se o problema não seria tentado resolver de forma bem mais rápida. Mas como é a população, e muitas vezes a população mais carente tem menos voz no Congresso, tem menos lobby no Congresso, fica esse ano após ano, esses passos de tartaruga, como você disse, Paulo.